E escondeu ali o celular, você viu como vai cola? Eu vi, tá no contato, né? Você vê que não deve, né, Edu? O cara deve, mano. Não deve deve, Portuga. Portuga pontuou hoje, Edu, conta pra galera aí. O quê? Pontuou hoje. Ah, é verdade. O Portuga chegou ontem, né? Aí ele tava dormindo. E tipo assim, foi dormir umas 10 da noite. Quando eu acordei, ele era umas 11 horas. Já tinha feito umas 14 horas que ele tinha dormido. Ele, não, Edu, é que ontem eu não dormi. Eu falei com o Portuga, não é um joguinho pra você pontuar, mano. Não é só que você não dormir ontem, você vai jogar as horas de ontem pra hoje. Tá bom? Ele bateu o record? Exatamente, vai pra acumular o som de óleo aqui. Ih, olha lá, não tem nem voz. Perdeu até a voz. Tá fumando narguilha direto, mano. Cássia, é verdade, é importante que você tem que parar com isso, mano. Quem tem narguilha em casa é o Maikola, então o Maikola tem que ficar falando pra mim. Será que é verdade, Maikola? Eu duvido. Também duvido. Esse dia eu tava vendo os stories da menina dele, tava lá montado na sala. Eu não. Depois que eu vi um parceiro meu que passou mal, eu não gosto, mas se ficou doente, eu parei, tá ligado. Real mesmo. Por que não tem? Porque menti não, parceirinho. Eu sou você. Como tá o Zói, cara? Bonito, hein? Oxo. Hoje é dia de refeiçãozinha ali, vim aqui no Olive Garden comer. E o Sami tá chegando aí pra ver o Maikon depois do incidente. Coitado, o bichão ficou em choque, né? O bichão ficou em choque. Ele tá vindo aí pra almoçar com nós. E eu não sei como eu vou pedir ainda. Mano, eu queria muito comer macarrão ou molho vermelho. Só que, tipo, eu também quero comer o molho branco. Pede os dois, eu coloco você depois. Eu sempre faço isso. Eu vou pedir os dois, Maikon. Aí você como o que eu não aguentar. Vai ser muito. Não tenha dúvidas que é isso que eu vou fazer. É assim que eu faço, moleque, cara. Porque eu como pouco hoje em dia, eu tenho que pegar um pedacinho de um e pedacinho de outro. Pedacinho de um e pedacinho de outro. Vamos ver, Maikon, como que ele vai reagir ao seu olho. De xaringã, tira o ácido, tira o ácido. Nossa, quando ele chegar aqui... Ele tá aqui já, ele tá aqui. Vou ficar assim, ó. Ele tá aqui já. Quando ele chegar, eu tiro pra ele ver. Vamos ver a reação dele. Olha lá. Ó o xaringã. Mas tá de boa, sai. Mas já desenchou, pelo menos, né, mano? É maluco. Como é que você tá? Bom. Mas já desenchou, tá vendo? Nossa, mas foi pro olho, velho. Foi. E aí, pra gente... Ei, ó o Portugal. Ixi, mano. Maikon é destruidor, molecada. Comeu dois pratos meus e tá vindo mais um ali, ó. Maikon é um monstro, filho. Como que é um monstro treino, eu come um e come três, né? É isso. Não, ele não treina, não. O cara tá curado já, molecada. Olha isso. Destruiu aqui o macarrão molho vermelho. Destruiu o meu macarrão e o molho branco. E agora ele vai destruir o próximo. Ah, não. Tô cheio. Ah, ele pediu também? Você pediu. Não deu pra gente, pô. Ele foi ligeiro, ele pediu pra janta. Certeza. Fala aí, Português. Guarda isso aí e come na janta. Lógico. Ainda vai ser pouco pra ir na janta. Ainda vai comer mais. Tô cheio. Te conheço, Maikon. Tá certo, eu sei real. Daqui meia hora, você tá comendo, hein? Mano, a gente falou zoando. Eu acredito no seu potencial, cara. E o Maikola tá mandando bala. Véi, não é possível, Maikola. Você tem algum verme aí? Tem muito nesse vídeo. O Maikola tá grande de volta. Ô, eu vi isso aí. O pessoal falando, não, o Maikola tá engordando de novo. Pra ele chegar naquele nível, filho. Vai muito, né? Ele não tinha pescoço. Nossa, eu tô cheio, ó, né? Mano, leva pra comer pra casa. Tá bom mesmo. Não dá, não. Deixa eu te ver. Preciso de levar isso aqui. Preciso de levar isso aqui pro Aligard. Mas agora eu vou abrir pra comer. Tá pra cima, Maikola? Não, obrigado. Não aguenta, né? Não, não. Então, mas esses aqui tem bolacha Oreo por dentro. Não, esse daí não me pega. Você já provou? Já, mas eu não gosto. Vou te dar um pedacinho pra você provar. Eu gosto de sorvete. Vou te dar esse daqui pra você fazer sorvete. Aí fica bom fazer sorvete. Mas primeiro você tem que provar. Pra ver se é bom mesmo. Tá bom. Ó, o Portuga tá usando aqui o notebook do storage. O adesivo que ele roubou. Não recebi meu 100 dólares ainda. Acho que eu vou penhorar de volta, hein? Aproveitar esse momento. Como é? Eu ganhei? O que eu vou fazer? A gente combinou 100 dólares. Tá louco, 100 dólares? Tá gravado? Eu vou comprar outro pra você. Por 100 dólares? Compre aí. Eu quero isso aí por 100. Eu paguei 100 daquele lá que é uma bosta. Tá reclamando. Tá reclamando. Você quer que eu pegue de volta, então? Eu não sei quanto que é. Oxe, não deixa eu dar 800, quanto? Eu pago 100 dólares agora. Não, ele tá querendo te pilar aí, Portuga. Abre pra nós aqui, ó. Lembra desse? Essa comida da Cacau Show meu? Ô, você nem pode trazer um chocolatinho da Cacau Show pra mim, hein? Você não pediu? Você é pilantra, hein? Nossa, nem pensa nos amigos. Nem pensa nos amigos. Você podia trazer assim, tipo, sem eu pedir. Falar assim, ó, o Edu gosta de Cacau Show. Vou levar pra ele, né? Porque ele gosta, eu roubava dele antes na geladeira. Deixar ele feliz. Deixar ele feliz, né? Mas nem pensou. Caramba. Eu trouxe o cachorro pra você. Verdade. Eu quase deportava. Morde. Olha um pedaço, eu ainda não gosto de chocolate. Morde. Não, só um pedacinho, mano. Tá bom, hein? Enjote, mas é bom. É, tá lá a Cacau Show pra ganhar, né? Um sorvete que você aí deve ficar maravilhoso, hein? Pensa que não tem que ficar o chou aqui, né? Só, Portuga. Regaça. Não, não quer comer não. Não vai comer cola. Tô cheio, mano. Tô pisando até no banheiro. Tô segurando um pouquinho. Se eu comer isso aí, eu vou comer direto pro banheiro. Não segura não, pô. Vai pro banheiro. Pega aí pra mim, Portuga. Esse daqui, ó. Puta filha. Vou deixar você abrir, já que você fica feliz. Oxi. Ixi, não é o que eu pensava, não. Caramba, eu pensei que era o meu tênis. Ignora, ignora. Não pode mostrar. Pensei que era o meu tênis, velho. O cara resolveu jogar a FIFA ali. Eu já tô desanimado. Eu tava aqui esperando pra ver se o Marcola ia ganhar ou perder. Mas eles passam mais tempo arrumando o time do que jogando. Eric, fala pra nós. Cara, eu achei fácil, assim. Ficou bem tranquilo, na verdade. Porque ele ficou bravo. Ficou puro. Ah, então eu sei que ele perdeu. Porque ele sempre fica, mano. Quanto que foi? Os jogos. Então, o primeiro eu ganhei de pênalti. E o segundo, sem o outro. Você viu, né? E o Marcola veio o caminho inteiro falando... É, não sei o que eu sou o melhor. Cara, eu não sei o que eu. O Eric, quando tava no carro, ele falou bem assim... Cara, eu vou chegar na humildade lá, né? Porque quem fala muito, você já sabe, né? Isso aconteceu. Que isso, ele deve estar muito bolado. Deve. Eu não vou nem lá agora. Ele largou no meio do jogo, mano. Sério? Aham. Ele largou contra o fã e não jogou. Não, e lá embaixo, quando a gente tava lá, ele falava... É, esse jogo é tendencioso. Isso aqui não sei o que. Não, tem mesmo. Pior que tem, mas tipo... Ah, mas todo... Ele fazendo quatro gols lá, falando que o jogo era tendencioso. Não, mas é, velho. Tipo, algumas partes sim, mas... Não é sempre. É que ele... Bom, eu tava... Ele tava de Manchester City e eu tava de Barcelona. Aí eu não sei, ele fala que às vezes cai a qualidade do time dele... Ele tava com o Paris Saint-Germain. Isso não é... E ele empatou. É, empatou. E falou que era tendencioso. Ele tava com o melhor time do jogo. Então, foda. Não vou jogar, porque eu já fico muito puto já com esse... Não, todo mundo que joga, quer dizer, fica... Não tem como não ficar. O cara fala que o game rouba. É que ele abriu o controle. Aí, ó. O Eric, quando joga lá sozinho online, ele fica louco, velho. Ele desliga o play e fala, vou dormir. Ele fica puto, velho. Ô, diazão bonito, hein? Cadê o Marco? Tá em casa chorando porque perdeu no filme. Ele vai ficar bravo depois que ele vê esse vídeo. Na verdade, ele não tá bravo porque perdeu, né, gente? Ele tá bravo do jogo, porque o jogo é ruim. No segundo, ele fala isso aí. Não, não, não. Vamos ser bem franco. Eu olhei as partidas que os caras jogam. Tem um bagulho, assim, absurdo no FIFA mesmo. E eu confio. Até concordo com o Marcola, que o FIFA tem essas paradas aí de roubar pra alguns casos, sabe? Alguns jogadores. E eles fazem isso, ó. O famoso handicap, né? Quem joga FIFA sabe o que eu tô falando. Mas o Marcola, ele nunca perde. Na concepção dele, ele tem que ganhar todas. Nunca foi culpa dele, sabe? Nunca foi um vacilo dele. Então isso daí eu acho paia dele. Aí ele dormiu até, né? Ele ficou muito bravo. Ele perdeu o menino, ficou muito bravo. Foi dormir. Aí você tá vendo por tudo aqui. Quando chegar lá, ele vai falar. Ah, ele me chamou. Ele tá dormindo? A gente não vai atrapalhar o som do amigo. Vou levar um sorvete pra ele. Ele vai ficar feliz. Vai. Gordinho feliz. Tá falando do Marc ou de você? Do Marc. Pesou, doeu. Não, não sou gordo. Tem barriguinha. Você falou assim, eu também não sou gordo, então. Eu só tenho barriga. Barriga e teta. O que foi? Todo mundo dizia que você tá engordando tudo de novo. Eu não sou. Eu não tô. Eu não tô jogando igual os outros julgam. Eu tô um falso mago. Não tô gordo. Eu tô um falso mago. O que que eu sou, então? Um falso magro. Mano, isso não existe. É um falso mago. Porque, tipo assim, aqui em cima é mago. Parece que eu sou mago, mas eu tenho uma barriguinha que atrapalha. Isso acontece. Você é lorota, cara. Não, é verdade. Pura realidade. Lorota. Não, é lorota. Foi dia a entrada. Tem que dar uma volta ali pra buscar o sorvete do Marco. Milkshake? Eu tinha falado um cafezinho. Tô enganado. Era pra ter no Starbucks. Não, eu vou pegar um sorvete pro Mike, só. Pode pegar. Mas se eu quiser pegar o milkshake, eu espero. Não, tô tranquilo. Aqui vem o jantar sorvete. Oxi. Tá do bom o sorvete. Oxi. Nossa, o Marcola não tá com sor... Mano, o Marcola não tem sorte. O Marcola não tem sorte, velho. Qual a probabilidade de não ter um sorvete? Ele tá com sorte, mano, porque ele falou assim... Eu nem relo no videogame, só joguei uma vez. Falei, você jogou uma vez e o videogame parou de funcionar. Ah, não, mas aquilo lá já aconteceu antes. Mas é só pra encher o saco dele mesmo, pra ele ver o vídeo e depois ele ficar bravo. Cadê isso aqui, velho? Acabou. Mano, o Marcola não leva sorte, velho. E tipo assim, a gente já falou pra ele... É uma viagem sim, uma viagem não. Sempre dá algum probleminha. Na viagem passada que ele veio, não deu nada. Aí nessa daqui, ele machucou a cara. Que mais que ele fez, mesmo? Ah, perdeu o voo. Lembra que ele perdeu o voo? Foi nessa também. Aí na de antes, foi de Cancun. De Cancun, ele caiu lá no chão, quebrou o celular e pegou. Então, esqueçamos de alimentar. Próxima viagem vai ser de boa pra ele. Aí na outra, vai dar ruim de novo. É, meu querido. Back to United States. Com sorte ou com azar. Exatamente. A sua também, né? Sua última vez perdeu o seu voo. Mas se eu te contar, você não vai acreditar. O quê? Eu perdi o voo de novo aqui também. É sério? Eu perdi de Londrina. Na verdade, eu não perdi de Londrina. Na TAM, a mulher lá falou, eu tinha feito check-in, tinha feito tudo bonitinho. Aí a mulher falou assim, não, você não vai embarcar. Eu falei, por quê? Porque o seu voo é internacional. O seu não é nacional. Eu falei, ué? Mas eu tô viajando de Londrina pra São Paulo. Ela, não, você tinha que ter chegado três horas antes, porque o teu é internacional. Não quis deixar eu, tipo, eu despachar minha mala. Como assim? Ela não quis deixar eu despachar a mala. Aí ela inventou uma regra lá que falou que não podia. Peraí, mas ela, ela, a TAM, vindo pra cá também? Não, ela, a TAM vindo só pra São Paulo. Depois eu ia pegar a América. Mas o que ela tem a ver com o voo da América? Ela falou, qual o seu destino final? Eu falei, Orlando. Ah, então, você tinha que ter chegado três horas antes. Falou, só isso e foda-se. Meteu o voo, você foi pra lá e eu tentei reclamar, não deixou. Mas ela achou que você tava fazendo conexão. Não tava. Eu falei pra ela, moça, eu tô indo daqui, eu só vou pegar a Latam, Londrina, São Paulo. Depois eu vou ficar um tempo lá e depois eu vou pegar a América. Ela falou, não, não pode, o seu voo é internacional. Meteu essa. Nossa, processinho. Nervoso. Aí, o que eu tive que fazer? Gastei mil reais pra comprar uma passagem pra São Paulo. Processo embora, processar. Pra processar que é ganho. Aí eu não fui pra São Paulo. Já manda mensagem pro advogado já, ele fala, ó, tem um caso. Aí eu perguntei pro Igão o que que faz, se a Latam daria o dinheiro de volta. Ele falou, não. Então é processo, ele é só processo. Se eu tivesse acontecido isso comigo, eu tinha gravado. Tinha gravado. Igual, eu ia fazer o vlog já. Independente. Eu já comecei a gravar. Tá sendo gravado então, moça. Pra minha segurança. Já ia meter essa. Já ia gravar. Aí eu ia falar, por que você não quer deixar eu embarcar, moça? Fala pra mim, por favor. Porque o seu voo é internacional, tinha que estar três horas aqui, né? Então, mas o voo internacional da companhia de vocês, por um acaso, eu não tenho que estar três horas aqui, ó. Tem que estar três horas em São Paulo. Aí em São Paulo foi de boa. Cheguei lá, fui na... Então, mas você chegou com quantas horas de antecedência em São Paulo? Três horas, porque lá em São Paulo o trânsito é diferente. Não, meu querido. Se você tivesse pegado o seu voo original... Ixi, eu ia chegar com oito horas de antecedência, até mais. Então. Nossa, mano. Nosso processinho nervoso. Tinha gravado. Tinha gravado. Tinha... Nossa, tinha acabado com a companhia. E era o último voo da Latam, de Londrina a São Paulo. No mínimo, no mínimo, você ia ganhar de indenização. Começa aí, danos morais, né? Porque a mina discutiu com você, já ia ganhar um pouquinho disso. Ia ganhar seu dinheiro de volta da passagem. Ia ganhar um coisinha a mais. E ainda você podia alegar que você ia cansar e tal, que tava atrapalhando o seu trabalho. Porque tá mesmo. Tem que chegar bem, tem que gravar, tem que fazer essas coisas. Então tava atrapalhando o trampo ainda. Tinha mal processinho em cima disso. Moleque! Era só falar com o advogado que eles iam achar mil motivos pra você ganhar dinheiro. E... Acabei sendo lesado com mil reais, porque eu tive que comprar uma passagem na hora pra poder vir. Tem isso também. Tem essa lesão ainda que ia ser outra coisa. Molecada, bagulho desses negócios demora. Principalmente no Brasil. Demora. Mas quando sai, é processo ganho. Não pode deixar os outros folgar, não. Como assim? Tem que chegar três horas antes, sendo que... É assim, eu fico chateado com uma coisa... Mas também por que você falou que o destino final era São Paulo? Por que você não falou que era São Paulo, ao invés de falar que era Orlando? Não é porque, sabe quando você tá na cabeça, não, eu tô indo pra Orlando. O destino final foi automático, entendeu? Caramba, que sem noção. Mas eu expliquei pra ela, eu falei assim, não, eu tô indo pra São Paulo agora, eu vou ficar um tempo lá. Eu só vou com a Catan só até... Então quer dizer que se eu for três dias antes... Tem que chegar três horas antes. Tem que chegar três horas antes, não faz sentido isso. Não faz o menor sentido. A mulher entendeu errada e eu acho que você deixou baixas aí. Não entendeu, eu expliquei pra ela certinho. Falei, moça, eu tô indo pra São Paulo agora. Então por que você não gravou? Porque daí nem eu... Tipo, eu falei, putz, eu tenho que vazar de algum jeito. Porque daí eu pensei, pô, se eu não conseguir voar, eu vou ter que pegar a busão. Ah, eu fazia um escândalo lá, começou a gritar naquele aeroporto. Ah, eu já vi fazer escândalo lá na frente do aeroporto, lá a vez que a gente... Que eu tava vindo de... Da última vez que eu vim, que eu fui pra São Paulo, daí de São Paulo pra Londrina, Eu vi a mulher fazendo um escândalo, não adiantou nada. Daí ela falou assim, ah, vocês fizeram eu perder meu voo. Não, senhora, a gente não fez. Eles ficam lá, tipo, não ligam, entendeu? Então, mas nesse caso aí não tem como, Portugues. Nesse caso aí... Não tem como você tá errado, entendeu? Não faz sentido, gente. Ó, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Portugues tinha um voo de Londrina pra São Paulo, oito horas antes, pra ir pra Orlando. Chegando em São Paulo, ele ia pegar um outro voo da American Airlines. Pra quê? Pra ele vir pra cá. Lá em São Paulo, ele tem que chegar com três horas de antecedência. Que é o que manda o figurino. Voo internacional pede três horas de antecedência. Mas o que ele tava fazendo era um voo nacional. Não tinha nada a ver com a paçoca. E a mulher simplesmente fez isso aí. Tava maluco, eu teria processado ele, teria gravado, ele ganhado vídeo. Ia ter três em um. Ganhava o processo, ganhava o vídeo. E ainda por cima ia ganhar a discussão. Porque eu ia zoar com a mulher até não querer mais. Mas, obviamente, sem estar desrespeitando. Assim, eu cheguei, tipo, o voo saía dez e vinte. Eu cheguei nove horas lá. Nossa, eu ia falar, minha querida, você sabe que você vai ser processada, né? Você vai perder o seu emprego, né? Você sabe por que que ela falou isso daí? Ela passou o rádio pra outra mulher. E a mulher falou assim, não, a gente não vai pegar a mala dele. A gente não vai fazer a mala dele. Porque eu falei, o check-in já tá feito. Eu falei pra ela, o check-in já tá feito. Eu só preciso desbaixar a mala. Aí ela falou assim, ela mandou pra outra mulher. Sabe o que eu devia ter feito? Deixasse a mala, deixasse a mala, pedisse pro povo. Não levava nada, comprava roupa aqui. Aqui é mó de boa, comprava uma arte de roupa. E entrava de boa no negócio e processava eles. E ainda ia pedir esse dinheiro também. Tava maluco. Nem a pau que eu ia deixar uma parada dessa acontecer. E aí, tipo, a mulher falou que não ia colocar a minha mala. Mano, não faz sentido. E pra ter noção, o embarque ia começar naquela hora. Tipo, era uma hora antes do voo voar. Eles falaram, não, a gente não vai abrir pra colocar a mala dele. Eu vi a outra mulher falando, porque ela tava perto. Mas tava colocando outros? Não, tipo, tinha uma mulher e eles colocaram. E eu, eles não colocaram. Ah, não, não, já ia. Se ele tivesse fechado o check-in seu, tudo bem. Fechou de todo mundo, tá ligado? Mas tá colocando de outras pessoas. Não colocou o seu? Aham. Não, o check-in eu já tinha feito. Era só despachar a mala. Não tinha, não tinha outra. E o aeroporto de Londrina é minúsculo. A mala vai sair ali no canto e é só o cara colocar. Não, não, não. Tem regras. Isso eu entendo. Tem regras. Se eles fecharam a porta pra colocar a mala, não coloca mais. Mas se você tava falando que eles estavam colocando na moia também, então eles estão errados, entendeu? Ou fecha tudo ou não fecha nada. É assim, eu penso que da última vez quando eu tive esses perrengues em São Paulo, as empresas areelas do Brasil são muito irresponsáveis, tipo, na questão de check-in. Você vai nas outras empresas internacionais, é totalmente diferente o tratamento. Tipo assim, os funcionários... Assim, eu sei que o pessoal fala que no Brasil é mal remunerado, mas tipo assim, se você se preza a trabalhar, eu acho que sim, você tem que fazer pelo menos o seu melhor. Se for funcionário ruim, tem em todo lugar. Português, não é só porque tá no Brasil, os Estados Unidos aqui também tem uns nojentos. Esse não é o problema. O problema é o certo do errado. Não, mas é quando... Se a mina fez o bagulho errado, ela tem que ir arcar com as consequências. Por exemplo, eu cheguei na Americans pra despachar a minha mala. Era brasileiro, os trabalhavam lá. E o pessoal me tratou, tipo assim, muito bem, explicou tudo certinho. Aí no Brasil, dependendo da empresa aérea, o pessoal fica louco. Mas não é Brasil, aqui também tem... É, não, mas isso é... Aqui também tem funcionário ruim, tem em tudo quanto é lugar, gente. Essa é a realidade. Ah, mas as empresas brasileiras e amazona, eu tenho até dó. Não, não, funcionário ruim tem em todo lugar. Aqui também é amazona, tem as espíritos ali, da Frontier. Vai voar de espírito pra você ver. Mas no Brasil só tem Latam, Gol e Azul. O Brasil é foda, a única coisa que é foda do Brasil é o quê? Você não tem opções. Lá é monopólio. Só tem Azul, Latam e Gol. Se você não quiser voar com mais dessas empresas, você nunca mais voa. Entendeu? Aqui não, aqui tem United, tem Delta, tem Sprint, tem Frontier, tem Spirit, tem... Tem 50 mil. Mano, tem um monte. Tem até a... qual que é? A Avianca, que é a outra, mas... Tem, tem a Aeroméxico também, que trabalha aqui em alguns voos. Mano, tem um monte de coisa. É, no Brasil tem a Avianca. Tem a Avianca. É, depende muito da região, né? Só sei que na nossa região lá é só Azul, Gol e Latam. E fora que Londrina só vai voo pra São Paulo, não tem voo pra outro lugar. Não ia deixar, não. Acho que vai até pra Curitiba, mas é um voo, assim, no dia, eu acho. Não ia deixar baixo. Eu ia processar, pode ter certeza. E você também, que sofre por esquelesado por uma situação dessa, tem que processar. É, independente. Eu não sei lá, mas aqui eu sei que se eu quiser gravar tudo, se eu falar pra pessoa assim, ó, você tá sendo gravada. Eu posso gravar, por minha segurança. Aqui não tem esse negócio de, ah, direito de imagem, não. Direito de imagem não, eu tô gravando pra minha segurança. Não tô falando que eu vou postar, não tô falando que eu vou fazer nada. É, quando eu tive o problema com a Tim lá, eu falei que só tava gravando pra minha segurança. Não tava mostrando a imagem de ninguém, só tô gravando aqui pra ter o que ocorreu e tal. Ele falou assim, não, você não pode gravar aqui e tal. É, quero ver. Aí ele fez eu desligar e tal, eu perguntei, mas tá, eu posso saber quem que fez essa chamada de pedir a alteração do meu número pra um chip novo e tal? Ele falou, a gente não pode passar. Mas pera aí, minha conta, como que eu não posso ter informação da minha própria conta? Não, a gente não pode passar, porque eles sabiam que isso era um erro da empresa e eles iam, tipo, tá dando uma informação do erro da empresa pra mim. Ah, aquela vez que roubaram o seu número e roubaram o seu Instagram? Roubaram o meu Instagram. Mas pelo amor de Deus, foi em 2023, português, com número de celular, verificação, com um monte de aplicativo de autenticator. Mas tipo assim, querendo ou não, meu número de telefone, ninguém entende... Ah, enfim, no Brasil, você viu que daqui é possível, né? Todo mundo que tinha a Tim caiu. Todo mundo que tinha a Tim perdeu. Todo mundo que tinha a Tim e, obviamente, a autenticação dos dois fatores. Perdeu o Instagram. Todo mundo que eu conheci lá. Você é louco. Isso aí é uma sacanagem. Você não tem segurança no próprio número de telefone. É complicado. Vambora. Ele vai, acabou de chegar. Não aguenta, né? Não aguenta. E olha quem acordou. Tá pra venda, Maico? Não, mano. Pô, meu namorado, que cara largo, hein? Pergunta pro Portuga. Maicola, a gente tava falando sobre isso agora. Eu entendo que o jogo rouba, mas pra você, você nunca perde. Portuga, dá a sua opinião aí. Maico, você... Não, sincera, sem puxar saco do Edu. Você viu os gols que eu tomei? Fala sobre os gols que eu tomei. Você tomou gol daquele jeito, quando você tava jogando? Eu tomei uns piores. O goleiro, a bola... Edu, eu dominei a bola com o goleiro. A bola, simplesmente, com mágica, foi pra frente sozinho e o goleiro ficou assim, ó. O Portuga viu, mano. Não tem como, velho. Tipo... É porque é o jeito de jogar, Edu. Eu jogo de um jeito, sei lá, não sei, domino muito a partida. Chuto muito pro gol e a bola não... Edu, tipo, o cara deu seis chutes pro gol. Eu dei doze. Todos os chutes dele entrou. O meu entrou como? Me explica. Vai falar que é o quê? É, mãe cola. Ah, é eu? É eu que chuta errado? Tem como chutar errado aqui? A questão não é essa. A questão é que, tipo assim, você tem que concordar que na sua cabeça você nunca perde. Edu, vou... Eu nunca vi você falando assim, ô, Zé, eu perdi mesmo. Ah, tá, educou. Eu faço dezenove barra um, nessa última WL eu fiz dezoito barra dois. Eu não vou discutir porque eu não jogo. Perdi duas partidas na WL. Eu não vou discutir. Aí eu vou jogar com um cara que nem joga. Aí o cara vai como? Eu não vou discutir porque eu não jogo, então eu não sei. Vamos pro Paladins que a gente ganha mais, né? Paladins é muito melhor. O Bachar não jogou de novo. Nossa, ontem eu joguei pro Gubecker, mano. Não tem como não, Maikola. Ah, falou o cara que jogou de chocolate, né, Maikola? Olha aí, ó. Filano. Olha lá o Portugal. Filano. O Bachar aprovou os dois? É isso, então, gente. O Maikola ficou bravo, mas você tá de vorta. É. É nóis.